Além disso, quanto mais longo o processo, mais caro ele se torna. Como consequência indireta, acabamos restringindo a ação da justiça àqueles poucos que conseguem arcar com seus custos, gerando ineficiência em seus resultados. Como disse anteriormente, vivemos um círculo vicioso, onde um problema agrava o outro. É, ao mesmo tempo, causa e consequência dessa situação, onde o maior prejudicado é o cidadão brasileiro. Contudo, há algumas alternativas viáveis para minimizar os danos. No âmbito administrativo, a modernização da gestão de pessoas e de processos, enfim, uma moderna política de gerenciamento, como o estabelecimento de metas, pode trazer resultados positivos nesse caso. O incentivo às instâncias de conciliação também é medida essencial, através de uma profunda reestruturação dos juizados de pequenas causas. Podemos pensar, inclusive, na criação de uma instância administrativa, composta exclusivamente por juízes conciliadores, com formação específica e competência para processar, julgar e executar as decisões. Para ampliar sua ação e permitir o pleno acesso da população, podemos funcionar junto às casas de cidadania, prefeituras, PROCONs ou mesmo nos fóruns. Acho que isso, sim, seria levar a uma justiça mais eficiente, mais rápida, para atender às demandas. Isso não precisa ser diretamente nos fóruns ou naqueles lugares onde acontece. Isso em qualquer lugar. Quer dizer, num pavilhão de uma igreja, de uma sociedade, a sentença ali proferida, ela tem o mesmo efeito do que se proferida num ambiente requintado, ou melhor, com o melhor aconchegado. Mas isso, se pudermos fazer esse trabalho de interiorização, de elevarmos os lugares, por resultado de uma sentença, como disse, num galpão, numa paróquia, ou num salão de festas, ela tem o mesmo efeito, que satisfaz a demanda da sociedade.